Mimosa Presta atenção, vou te explicar só mais uma vez Se a gente não chegar a Sandy Shures logo E eu encontrar um tal de Benny Que é o único cara que teve contato com alienígena A civilização humana está perdida Tá, vamos fazer o seguinte Se você me ajudar a chegar a Sandy Shures E encontrar esse tal de Benny Eu vou levar você pro meu sítio E você vai ser a minha vaquinha de estimação Combinado? Então vambora e para de enrolação Não tenho tempo pra isso Tá, também te amo, vambora Sandy Shures, divisa de município Cada um tem o seu inglês O meu ex E agora pra que lado é Sandy Shures? Hã? Se vira Vaca abusada Boa noite senhora Como faço pra chegar em Sandy Shures? Pergunta lá no posto de Irã Tem um logo mais adiante Obrigado senhora A senhora é muito gentil Hã? Para de rir da véia Hã? E você que esse sotaque aí de Jundiaí Hã? Magoou é? Hã? Na hora do no lado de Deus Você olhou pra mim Scary 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 Scayer Scary 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 Sc NOP Falei brincando, brincando, mimosa? Não, pra mim já deu. Ah, tô manu. A capresca do... Vai roçar o pelo em outro boi. Independe-se, vem são, capiruta. Ai, sei, São Paulo. É? Rivação alienígena? Gross! Gross! Yeah! I learned how to get along And I'm your man Burned out of space I just walked in to find you here With that sad look upon your face I should've changed that stupid lock I should've made to leave your key I don't know Just one second You'd be back to bother me Go, let go Walk out the door Just turn around now Enquanto os aliens dominam o planeta O pessoal fica aqui fazendo rave No posto Ipiranga Meu Deus Tem hora que eu fico pensando Se não era melhor o mundo acabar, meu Deus Beleza? Aqui é Sand Shoes Já ouvi muito Xavé com o ojo Mas esse aí, pelo amor de Deus Esse é tu, Anandão O cara só quer informação Tá procurando quem, meu bem? Tô procurando pelo Benny Aquele senhor batendo na parede com o martelo Ele é amigo dele Valeu, pessoal Que mal lhe pergunte, o senhor tá fazendo o que aí? Um amigo meu me ensinou a fazer umas paredes de chuva Pra não deixar os alienígenas ali Uns pensamentos da gente Esse seu amigo por um acaso é o Benny? Esse mesmo Uma hora dessa ele deve estar com os hippies Lá do outro lado da linha do trem Parece meio longe pra ir a pé Pega com a arquetão mó veneno Esse povo vai nem ver Tá tudo louco, chapado já Tô vendo até carro voando Bem que eu tô falou Pra parar com a cachaça É você que veio trazer a erva? Tá atrasado Lógico que não, menino Isso aí é o cara do lança Qual de vocês é o famoso Benny Alien? E aí, compadre O Benny não se encontra no recinto E onde eu posso encontrar ele? Tá urgente? Ele vive mucosado lá no centro de reciclagem Esqueceu que não era pra falar onde ele fica? De que que vocês estão falando, galera? O Johnny tá zoadão Tá falando até galera Aê, se tu for atrás do Benny Toma cuidado, irmão Ele tá agressivo Eu também ficaria Se tivesse um monte de cientista Querendo estudar meus poderes Aproveita que você vai no Benny Traz um preçadão pra nós Benny? Benny? Preciso falar contigo, mano É urgente Benny? Ninguém fala com o Benny Pega ele, Max, no mundo Vai deitar Vai deitar Passa, passa Deixa comigo, primo Que eu acabo com esse cientista miserável Eu não sou cientista, Benny Só quero falar com você sobre os aliens O último que quis me levar pro centro de pesquisa Tá enterrado, tá no fundo, seu nego fruto Só pra onde tu vai Como é que você consegue pular desse jeito? O Benny, prende esse cachorro, cara Eu preciso falar com você É urgente Tenta a sorte, pernudo Urgente é a bala que vou meter no tua testa Se tentar levar eu pra botar de novo O Benny, não tem nada de cientista, cara Eu sou do FBI Eu só preciso de informações pra tentar conter invasão alienígena Se for sobre isso, pode voltar de onde tu veio, panguá Da última vez que eu cheguei a perder Os dois primeiros morreram E sai da minha frente, cachorro Ai, 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 ai Filha da mãe me mordeu Ai, ai Caramba, tá doendo Maldito, quase arrancou minha orelha Bote pra casinha, Max Lulu Deixa esse frouxo comigo Vai acabar com os alienígenas Não aguenta uma mordida, um cachorro Mas isso não é um cachorro, isso é um dinossauro Ai, Frozo Vou fazer o seguinte Vou te levar onde tá na mãe Mas ai chegar lá, vou vazar na baquiária E o sexo se vira Até que enfim, senhor Benny, alien Anda logo, pernudo E é muito longe esse lugar? É um tirinho de pingarda, seu frouxo Ô Benny, me conta aí, qual é que é desse pulo aí? Parece um canguru, cara É o efeito da radiação A mesma que matou meus primos Meus sentimentos, Benny Sentimento é o caramba Que as danadas tá roubando minhas galinhas Safado Pra falar a verdade, tem até um deles aqui atrás aí Que eu esqueci de enterrar essa merda Caramba, Benny Vem que eu tô sentindo um cheiro esquisito mesmo Aí, pernudo É melhor você encostar no banco aí e dar uma cochilada Que a viagem é longa Tô afim de ficar respondendo Pergunta besta não Chegamos, pernudo Acorda pra cuspir que está É, cuidado aí você vai cair lá embaixo Não, mané Vai cair lá em cima Vai cair pra baixo mesmo Besta É aqui que fica a nave mãe? Não, Samula Parei aqui pra não enamorar É lógico que é aqui Mas eu não tô vendo nada Só tem neblina É logo ali, mais adiante Me segue E vê se não demora, pernudo Ei, Benny Esqueceu que eu não pulo igual você? Se tiver esperando ele pegar no colo Vai esperar sentado, pernudo Isso, acho que aqui dá pra descer É só segurar nesse mato Ai, ai Ai, acho que eu quebrei uma costela Ai, ou todas Esse é o lugar Bem na barbatã do tubarão Deixa eu ir na frente Que aquele fruto tá demorando demais Se a barra estiver pesada Eu já saio fora Vou mostrar pra esse Benny Quem que é frouxo Ai, ai Minha canela Caramba Oh, que coincidência Um jet ski Ah, vou pegar Ainda bem que esse diretor Pensa em tudo Acho melhor ir nadando o resto Tá fazendo muito barulho Ai, meu Deus O tubarão Sai, sai Vai deitar Tem pibarão na água, viu Ainda bem que você avisou, né Aí, Bocó Daqui pra frente é por sua conta Eu já fiz mais do que eu devia Vou sair fora Que hoje não é dia de eu morrer, não Valeu pela ajuda, Benny Daqui pra frente eu assumo Se você sobreviver Depois de tudo isso acabar Passa lá em casa Toma um apinho com o torresmo Fui E morreu Pois é A vida nem sempre é muito fácil Sabe o que eu tava falando com vocês aqui? Antunes Os japonês Pra você que não me conhece É só você procurar nas outras séries Que eu vou aparecer lá Colocou o final O propósito Vamos agora Vamos agora dar um rolê com o titio aqui Vou mostrar pra vocês Do que o japonês é capaz Vamos bola Liga o ládio aí, Mocleia Ai, tá bom É aqui que liga, né Ah não, não acredito Não acredito que você colocou Justo na música do Cabeção do Calvas Ah não, eu não acredito Pode tirar essa porcaria daí Eu odeio esse Calvas, esse cabeçudo Por que você odeia ele? Você nem conhece ele Não interessa Mas eu não gosto dele É, eu gosto é de leve metal Pra que que vai tocar música romântica No final de um filme de ação Ah, um dia eu pego esse Cabeção do Calvas Eu juro pra você que eu pego Eu acabo com a laça dele Eu te pego, Calvas Cabeção Continua Eu me entreguei demais Em ao menos poder amar O que será de mim Se por outro alguém você se apaixonar Eu lhe peço que você me diga O que se passa em seu coração Por que o meu ser está tão triste Sem você minha paixão Eu lhe peço que você me diga Se é amor ou amizade Assim eu saberei se seu amor Foi de verdade Eu me挤.. Eu lhe peço que você me *** Eu te amo Vou te셔서 Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amém.